Boa tarde pessoal, chegam todos bem-vindos ao canal Família na Roça Esse é mais um vídeo aqui para o canal Agora nós estamos vindo aqui buscar um cimento Está na casa de um colega meu aqui Estava chovendo, não teve como levar até lá nem agora Agora que estiou, nós estamos vindo buscar agora O cimento está bem aqui nessa casa Nós vamos levar aqui Para lá, né? Para ficar logo lá na casa Quando o pedreiro chegar, o cimento já está lá Já tem areia, né? Agora vamos levar o cimento para lá agora Hoje choveu bastante aqui o dia Até que agora deu uma lembada no tempo O tempo agora deu uma clareada boa, né? A prefeitura já veio buscar, né? Porque chovendo não tem como mexer com o cimento Porque o saco é muito fraco, rasga tudinho E aí? It was a pílase, né? Eu vou levar aqui pra cá onde o chão é um trono E aí? Tem que sair. A pílase ou te pílase? Amém. 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 Aqui pessoal, é o banheiro né, já tá finalizado as paredes, o reboco, aqui ó, um banheiro bastante bom, alto, falta dar um acabamento né, que fazer o piso, aí fazer a encanação certinha né, colocar o vaso e a pia né, e colocar o chuveiro, mas fora o vestiante já tá tudo pronto aqui né, aí depois nós, aí depois nós vamos pintar ele né, todinho aqui, aqui vamos fazer um piso queimado né, esse cerâmico é muito caro também né, fazer um piso queimado, um piso bem bom mesmo aqui, resistente a água né, depois vamos pintar aqui com a tinta lavável né, que é uma tinta própria pra água mesmo, deixa bem bonitinha aqui viu, oi papai, papai, oi papai, oi papai, oi papai, oi papai, oi papai, tu quer pegar oi papai, pode não meu bem, pode não viu, dê um oi pro pessoal, dê um oi pro pessoal dê, vai, aqui pessoal, essa parte aqui ó, de cima, do lado de cima da casa aqui ó, pelo lado de fora né, já tá finalizada, não é uma diferença né, como fica. Já tá toda rebocada aqui ó, aí depois falta isso aqui também né, que é os fundos, aqui ó, isso aqui vai ser por outro, fica bem bonito né, depois que reboca, cobre todo aquele barro velho né, que fica, aí vem aqui, é uma janela também né, aí nós colocamos o tijolo, tapemos ela, fechemos ela né, que aqui é o banheiro agora aqui ó, tem aqui assim no meio, aí aqui em cima aqui, aqui nós não deixamos nem uma janela no banheiro né, que aqui em cima nós vamos comprar uma telha daquelas transparente, e colocar um pedaço de telha em cima, por cima do telhado, para dar a claridade do banheiro né, aqui ficou uma janela aqui, a janela do quarto aqui ó, aí é amanhã nós vamos já começar nessa parte aqui né, da frente aqui ó, já foi derrubado aqui o antigo reboco, ele já começou aqui ó, ele já começou nessa parte aqui ó, é amanhã ó, vamos terminar essa parte aqui da frente logo né, como é que é o principal, depois vamos passar para o lado de baixo da casa né, hoje a tarde tá bastante frio aqui ó, sempre tá chovendo um pouco né, o serviço hoje não rendeu mais por causa da peneira né, a peneirinha começou a rasgar né, aí não teve como peneirar a areia bem direito, rápido, aí foi peneirando mais um pouquinho, mas se não fosse a peneira nós a gente tinha adiantado bastante né, essa parte da frente aqui talvez a gente tenha feito hoje, se não tivesse feito, tinha achado bem pouquinho, mas já que não teve esse atraso todo, aí o patrão quer que ele trabalhe só essa semana só né, aí nós vamos ver que nós pode terminar pelo menos o reboco todo aqui, tá sorrindo a mulher, tá gritando a mulher, então é isso aí pessoal, espero que gostem do vídeo, você que ainda não é inscrito se inscreva, compartilha, comenta, deixa o like, ativa o sininho, e você que já é inscrito continua me seguindo aí tá bom, deixando o like, compartilhando, e até o próximo vídeo se Deus quiser.